Música Muito bem meu querido, vamos a mais um estudo da palavra de Deus Mais uma meditação neste dia tão maravilhoso que nos concede o Senhor Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças Subirão com asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão Primeiro eu quero trazer para você duas passagens bíblicas e gloriosas Todas duas de Timóteo, 1 Timóteo 4 e 2 Timóteo 4 Assim nos diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2 Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios Segundo Timóteo 4, também nos diz assim Conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se às fábulas Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista Cumpre cabalmente o teu ministério Vem, meu querido Como Paulo diz aqui na revelação que lhe foi concedida O Espírito Santo expressamente diz E fala de coisas do final dos tempos Estamos tratando coisas concernentes ao final dos tempos E diz que no final dos tempos apostatarão da fé Quero esclarecer esse termo, né? Apostatar da fé Significa simplesmente que Negarão a fé que outrora confessava Voltarão a práticas antigas Deixarão transparecer a sua própria cobiça O seu próprio orgulho A sua própria vaidade Isto é apostatar da fé É querer ver o seu nome em destaque É querer ver o seu nome maior do que o nome do próprio Cristo Esses são os que estão enquadrados no apostatar da fé Bem, meu querido Para que você não seja enganado Diante de algumas coisas que eu tenho visto E ouvido Subiu ao meu coração apresentar para você Algumas narrativas bíblicas E eu quero começar com você Na primeira referência bíblica Que fala sobre a vinda do Messias É Gênesis 3.15 Gênesis 3.15 Ali está a primeira profecia Referente ao advento do Messias ao mundo Logo assim que O homem e a mulher Pecaram Deus prontamente fez uma promessa De redenção em Cristo Jesus E Gênesis 3.15 Diz Porém inimizade entre ti E a mulher Entre a tua descendência E o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Meu querido Esta palavra é exclusiva É muito clara Ela é muito óbvia Sobre a questão Estou lendo a versão Revista e atualizada Da SBB E é muito lógica Esta versão E diz Porém inimizade entre ti E a mulher Entre a tua descendência E o seu descendente Este te ferirá a cabeça Tu lhe ferirás o calcanhar Claro Está referindo-se aqui Deus falando com a serpente Imagina Claro que não é a serpente Lógico Deus está usando um símbolo Para enquadrar Satanás E o qualifica O enquadra simbolicamente Como uma serpente Claro que ali no Éder Não aconteceu Como dizem alguns Totalmente equivocados Uma sessão espírita Em que Satanás Teve a sua primeira vítima Para possuir E foi uma serpente Ah isto é um absurdo Desqualificado Degenerado Isso só pode entrar Na cabeça realmente De pessoas Que não se preocupam Em conhecer a verdade Ainda tem a concupiscência De dizer que a cobra Falou Misericórdia Misericórdia Não São símbolos Símbolos que Deus dá ali Ao invés de dizer diretamente Que está falando com Satanás Deus usa o símbolo Da astúcia Da serpente Da sagacidade Do seu armar-se Do seu intocar-se Do seu dar o bote certeiro Deus usa isto Para Simbolicamente Referir-se A Satanás E Lucas 10 19 Senhor Jesus diz É Desde que vos dou poder Para pisar serpentes Escorpiões E toda a força do diabo Nada vos causará Dando alguma hora Esse pisar serpentes Noticamente Não é pisar serpentes Naturalmente É a simbologia Da autoridade Que Cristo nos dá Sobre todas as obras Das trevas Como está escrito Eis que vos dou poder Como está escrito O Filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras do diabo E lá Apocalipse Vai dizer Foi precipitada A antiga Antiga serpente Serpente Que é O diabo E Satanás A serpente O diabo E Satanás São três nomes Referentes A uma única pessoa Em Marcos O Senhor Jesus diz Ide por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Quem crer For batizado Será salvo Quem não crer Será ordenado Os sinais Seguirão os que creem Meu nome expulsarão Os demônios Falarão as línguas Pegarão nas serpentes Ora por favor Que pegar em serpentes Jesus ia vir do céu Para nos permitir Pegar em serpentes Não é simbologia Da autoridade E domínio Que ele nos dá Cabalmente Sobre todas as obras Das trevas Eu creio que não há mais dúvida Nisto Mas Voltando para Gênesis 3.15 Porque eu quero me prender Em Gênesis 3.15 Porque eu ouvi um filho Do diabo Em plena televisão Falando para milhares Ou quem sabe Milhões de pessoas E este filho do diabo Dizia que aqui Deus estava dizendo Para a mulher Que agora Ia implantar no seu ventre Duas sementes Uma benigna E uma maligna A benigna seria Abel Desculpe Abel E os seus descendentes E a maligna Caim E os seus descendentes Então Desde então Já estava determinado Que aqueles que fossem Descendentes de Abel Herdariam o céu E os descendentes de Caim Iriam para o inferno Talvez seja Como esse filho do diabo Estava explicando as coisas Desta maneira Mentiroso Farsantes Hipócritas Hipócritas Falsos Pastores de si mesmo Que apaisentam-se A si mesmo E não tem coragem Para encarar nos olhos Um verdadeiro homem de Deus Que vive pela Bíblia Mas Esse ensinamento profano Emputrefação Que sai da boca Destes homens Ele dizia isto Então ele já diz Que todos nós Nascemos Pledestinados Todos nós Já somos Pledestinados Já nascemos Ou condenados Ao inferno Ou para ser salvos Ou quer dizer O sacrifício de Jesus Não importa em mais nada Já nascemos Pledestinados E ele Ao inferno Só se ele está Ao inferno Pledestinado Bom Então Esclarecendo para você O Senhor Jesus Aqui está dizendo Que Quando se refere A mulher Porém Inimizade Entre a tua Descendência E a sua descendência Falando Da descendência Da mulher E da descendência Da serpente De Satanás Como assim Aqueles que se dão Ao mal Esse Jesus Chamou Certa vez Ali no palco De Jerusalém Chamou Aqueles homens Dizendo o seguinte Vocês tem por pai A Satanás Porque querem fazer A vontade dele Vocês são mentirosos Ele é também Mentiroso e homicida Desde o princípio E vocês querem Satisfazer O desejo Do pai De vocês Que é o diabo Então Espiritualmente Aqueles que fazem A vontade Das trevas É como se fossem Descendência Das trevas Porque Jesus Diz Aquele que não Nascer Da água E do espírito Não poderá ver O reino de Deus Então Tudo é como O nascimento Disse para Nicodemus Nicodemus Necessário Te é Nascer De novo Então Quando a pessoa Se volta Para as trevas Ela se torna Descendência Das trevas Ela dá Propagação As obras malignas E quando a pessoa Se volta Para a luz De Cristo Ela é descendência Da luz Ela é filho Da luz Ela dá Propagação As obras Benignas De Cristo E se torna Sal da terra E luz do mundo E quando Aqui Deus diz assim Para a mulher A tua descendência Vai ferir A cabeça Da serpente Quer dizer Cristo Nasceu De uma mulher Cristo É a descendência Da mulher Que pisa Na cabeça Da serpente Então Esta profecia De Gênesis 3.15 Não tem nada A ver com Predestinação Não tem nada A ver com Deus falando Para a mulher Que ia colocar No seu ventre Uma semente Maligna Que absurdo Que profanação Como nós vemos Que Deus é misericordioso Que na hora Que um homem Desse está falando Essas asneiras Não cai fogo Do céu E transforma Esses homens Em cinzas Eu vejo Como Deus é bom E muito melhor E mais nobre Do que nós Porque se eu Fosse Deus Já teria feito Caio fogo Do céu Há muito tempo Esses homens Distorcem A palavra Para o seu Bel prazer São amantes De si mesmos Meu querido E quero Ir a outra Tecla Com você Anote aí Ezequiel 33 33 Ezequiel 33 Diz o seguinte Preste bem Atenção Na leitura Meu querido Veio a mim A palavra Do Senhor Dizendo Filho do homem Fala Aos filhos Do teu povo E dize-lhes Quando eu Fizer vir A espada Sobre a terra E o povo Da terra Tomar um homem Dos seus limites E o constituir Por seu atalaia E vendo Ele que a espada Vem sobre a terra Tocar a trombeta E avisar o povo Se aquele Que ouvir O som da trombeta Não se der por avisado Ele vier a espada E o abater E o seu sangue Será sobre A sua cabeça Ele ouviu O som da trombeta Não se deu por avisado O seu sangue Será sobre ele Mas O que se dá Por avisado Salvará A sua vida Mas se o atalaia Vir que vem A espada Não tocar a trombeta Não for avisado O povo Se a espada Vier e abater Uma vida Dentre eles Este foi abatido Na sua iniquidade Mas o seu sangue Demandarei Do atalaia A ti pois Ó filho do homem Te constituí Por atalaia Sobre a casa De Israel Tu pois Ouvirás A palavra Da minha boca E lhe darás Aviso Da minha parte Se eu disser Ao perverso Ó perverso Certamente Morrerás E tu não falares Para avisar O perverso Do seu caminho Morrerá Esse perverso Na sua iniquidade Mas o seu sangue Eu o demandarei De ti Mas se falares Ao perverso Para o avisar Do seu caminho Para que dele Se converta E ele Não se converter Do seu caminho Morrerá ele Na sua iniquidade Mas tu Livraste A tua Alma Meu querido Você vai analisar O texto de Ezequiel 33 Com calma E você vai concluir Que o ser humano Possui O seu livre Arbítrio Deus Tão poderoso Criou criaturas Assim Com livre Arbítrio Mas diz O mesmo Filho do diabo Que eu já me referi Você sabe Quem é Que o homem Não tem Livre Arbítrio Ele já Nasce Predestinado Ao que vai Fazer Ele não tem Escolha Diz o filho Do diabo Cujas iniciais É M.A. E ele diz isto Esses absurdos E ora Que nós vemos Deus Responsabilizando Um profeta Para que ele Fale As pessoas Dos seus erros Dos seus caminhos Maus E Deus diz Se você Não avisar Eu vou requerer O sangue Daquela vida Das tuas mãos Você tem Que avisar Ora Se já nascemos Predestinados Para que o aviso O aviso Vai mudar A predestinação De Deus Para que vamos Pregar Para que vamos Evangelizar Para que vamos Corrigir Para que vamos Redaguir Para que vamos Fazer Seja lá o que for Se não tem Mais jeito Se já está Predestinado Para que vamos Avisar o perverso Se ele já está Predestinado Ele vai ser Mesmo Ou salvo Ou condenado Independente de qualquer Quando ele já nasceu Predestinado Que absurdo Pois aqui Ezequiel está mostrando Que Deus responsabiliza O seu profeta Dando-lhe a obrigação De avisar O ímpio Do seu perverso caminho E diz Se o ímpio Der ouvidos Veja bem Olha o livre Arbítrio Se o ímpio Der ouvidos Se converter Do seu mau caminho Ele livrará A sua alma Se ele não Der ouvidos Olha o livre Arbítrio Se ele não Der ouvidos É uma opção dele É uma escolha dele O caminho que ele Quer seguir Se ele não Der ouvidos Ele perderá A sua alma Existe Ou não existe O livre Arbítrio Judas Judas Predestinado ao inferno Que conversa fiada Que falta de banco De escola dominical Que falta da verdade Para que que Jesus Escolheria como apóstolo Um homem que já estava Predestinado ao inferno Para que? Ora João 3,16 Diz que Deus amou o mundo De tal maneira A Bíblia diz que Deus não faz Acepção de pessoas Deus não Faz acepção de pessoas João 3,16 Diz que Deus amou o mundo De tal maneira Amou todos Deus amou o mundo De tal maneira Judas está Incluído neste mundo Que Deus amou O sangue de Cristo Também é Derramado Por Judas Como por Pedro Como por Tiago Como por João Como por todos os apóstolos E Jesus Escolheu Judas E ele Apostatou Na fé Como os filhos Do diabo Da modernidade Apostataram Da fé Depois de terem Posições Tão nobres Depois de receberem Títulos de homens De Deus Hoje são qualificados Simplesmente Como filhos Da rebeldia Prenúncios Da apostasia E filhos Do diabo Isso que são Jesus não errou A escolher Judas Deu a ele Oportunidade Igual A todos Ele decidiu Ser traidor Não tinha nada Que determinasse Que Judas Teria que trair Cristo Nada Porque Jesus Diz O filho Do homem Vai como Dele Está escrito Mas Ai daquele Por quem Ele é traído Isso está claro Ele vai como Dele Está escrito Ai daquele Por quem Ele é traído Por que? Porque não é uma Determinação Foi uma opção De alguém Trair Cristo Deus amou o mundo E Judas Estava incluído Nisso Quero convidar Ainda você A Efésios Efésios Capítulo Primeiro O que você tem Meu irmão Que ficar esperto Se não Qualquer Filho do diabo Joga uma rede Sobre a tua vida Efésios Capítulo Primeiro Presta bem Atenção A partir do Versículo Três Bendito Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos Tenha Abençoado Com toda Sorte De bênção Espiritual Nas regiões Celestes Em Cristo Assim Como Nos escolheu Nele Antes Da fundação Do mundo Como Antes Da fundação Do mundo É a onisciência De Deus No plano Que já havia Traçado De que Cristo Viria a este Mundo Morrer em resgate Da humanidade A onisciência De Deus Em ação Por isso Apocalipse Vai dizer O cordeiro Que foi morto Antes da fundação Do mundo Não existiu Nenhum cordeiro Morto Antes da fundação Do mundo E se está E se está Revelando Como Paulo Também vai escrever O plano Eterno Do evangelho Que esteve Oculto Em tempos Antigos Mas agora Revelado E se está Mostrando A onisciência De Deus A sua capacidade De saber De saber Todas as Coisas Bota Quantos anos Para frente Então Antes da fundação Do mundo Para sermos Santos E repreensivos Esperante Ele Em amor Nos predestinou Para ele Para a adoção De filhos Por meio De Jesus Cristo Jesus É a porta Quando você Entra por esta Porta O teu caminho É o céu Então a predestinação É por meio De Jesus Cristo Mas fora de Cristo Salvação Segundo O beneprácido Da sua vontade Para a louvor Da glória Da sua graça Que ele nos concedeu Gratuitamente No amado No qual Temos a redenção Pelo Seu sangue A remissão Dos pecados Segundo a riqueza Da sua graça Que Deus Derramou Abundantemente Sobre nós Em toda Sabedoria E prudência Desvendando-nos O mistério Da sua vontade Segundo O seu beneprácido Que propusera Em Cristo Está aqui Efésios Capítulo 1 É claro Fala De um caminho Que nos leva Ao céu E Paulo Chega ao ponto De chamar Esse caminho De uma Predestinação Mas ele Enfatiza Ele é claro A dizer Que isto É em Cristo É no amado É pelo seu sangue É nele Meu querido Se alguém está te ensinando Ao contrário Olhe nos olhos Desse cidadão E diga Tu és um filho De Satanás Porque se alguém Diz que tu vai Para o céu Sem Cristo Ele está Querendo Anular O que a Bíblia diz Que o verbo Se fez carne Habitou entre nós Vimos a sua glória Como unigênito Do Pai E que Cristo Morreu Pelos nossos pecados Cravados Naquela cruz Se alguém Está tentando Anular isso Meu querido É filho Do diabo Está certo Há muitos outros estudos Para nós seguirmos Mas nós vamos Ficar por aqui E a igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo Zelando pelo ensino Verdadeiro Sério Da palavra de Cristo Mostra-se Incansável Para a sua Edificação espiritual Música Música